Fala cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online E trazendo pra vocês galera, essa novidade aí, conversar um pouquinho aí sobre esse 1 milhão que vocês vão poder estar ganhando Que a Rockstar vai estar dando se você atingir os objetivos diários A gente vai falar mais aí no decorrer do vídeo, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo, eu pedi que vocês deixem seu like no vídeo, que é muito importante o canal Se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Father Gamer Não esquecendo nossos vídeos, você encontra vários vídeos de ajuda pra iniciantes no GTA Online E no comentário fixado no topo, você encontra dois links de grupo do WhatsApp Um do canal Father Gamer e um de troca de veículos modded Além disso, na tela agora vocês vão estar vendo a capa da minha comunidade aqui do PS4 Ela é de troca de veículos modded Ela está aberta, pode entrar lá que vocês vão ser muito bem-vindos, beleza? Então vamos parar de enrolar e vamos embora pro vídeo É isso aí, cambada, estamos de volta Então, essa semana a Rockstar surpreendeu aí Vai estar dando um milhão em GTAs e mil RP E um chapéu aí exclusivo Pra você que atender ao critério de fazer 10 objetivos diários Ao longo desses 7 dias, ok? Então, o que é o objetivo diário pra quem não sabe, tá? Esse vídeo é pra quem não sabe Então, como que você vai fazer pra estar ganhando esse um milhão Então é isso que eu vou explicar pra vocês agora Aqui ó, no seu menu interativo Você vem aqui ó, objetivos E aqui sempre traz pra você Três objetivos diários Então daqui até meia-noite do meu dia Eu vou estar com esses três objetivos diários Eu já fiz o primeiro ali, ó Visite o cassino Eu simplesmente entrei no cassino Já apareceu lá que eu concluí um objetivo diário Ali tá me falando que é pra eu poder jogar manobras em séries Manobras em séries e acorridas Eu costumo jogar Então pra mim isso aí vai ser fácil E o segundo ali pra mim é Suborne os policiais e faça uma zona Então eu vou ter que subornar provavelmente Os policiais, né? Naquele que a gente paga lá pro Lester E matar um monte de gente na rua aí Acredito que seja isso Mas enfim, todos os dias você vai ter esses três objetivos diários Então você vai precisar aí, na verdade, de quatro dias Pra tá ganhando esse um milhão de GTAs Como vocês estão vendo no outro canto da tela aí Vocês estão vendo a mensagem que provavelmente vocês já vão estar recebendo Assim que entrar no GTA Online Avisando aí que se você atingir os dez objetivos diários Concluir os dez objetivos diários ao longo desses sete dias De hoje, que eu tô postando esse vídeo pra vocês Até a próxima quarta-feira Porque depois na quinta já é uma nova atualização Você vai estar ganhando esse um milhão e os mil RP E essa grana, eu acredito que ela vai cair na hora Parecido com... como foi naquela... Aquela investigação do revólver de ação dupla, sabe? Porque ali já tá até detalhando que você também vai ganhar os mil RP E também o chapéu Então eu acredito que assim que você atingir os dez objetivos diários Você já vai conseguir tá ganhando essa grana Vale muito a pena porque é algo fácil de se fazer Não é difícil Pra quem joga GTA Online mesmo E um milhão de GTAs não é pra poder se jogar fora, beleza? Então se organizem aí Lembrando que ao todo aqui Você vai precisar, na verdade, de quatro dias a partir disso, né? Contando que cada dia você vai fazer três Então no quarto dia você vai fazer o décimo objetivo diário E pode ser que algum determinado objetivo diário Talvez você não consiga fazer pela sua complexidade, quem sabe? Então você tem sete dias pra fazer isso Se você for parar pra pensar O limite aí pra você conseguir ganhar esse bônus É você iniciar no sábado Então o bom é você já fazer agora Já se programar E senão vai ficar muito apertado Porque é só três por dia Que vai estar liberado Beleza? Então é isso aí Esse vídeo era informativo Pra poder falar pra vocês essa oportunidade Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Já deixa seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito Já se inscreve aí E ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo do canal E não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Father Gamer Na descrição dos nossos vídeos Você encontra vários vídeos de ajuda Pra iniciantes no GTA Online E no comentário fixado no topo Você encontra dois links de grupo de WhatsApp Um do canal Father Gamer E um de troca de veículos moded Beleza? Além disso Se eu não me esquecer Na tela Vocês vão estar vendo aí A capa da minha comunidade Do PS4 Que é de troca de veículos moded Beleza? Pode entrar lá Que a comunidade Ela está aberta Vocês vão ser muito bem vindos Beleza? Então é isso aí Eu vou parar de enrolar E fui lá E aí